Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e no vídeo de hoje vou te ensinar a trocar a sua capa do seu perfil do LinkedIn. Mas não é somente trocar a sua capa, vou ensinar você a personalizar a sua capa. É isso mesmo, uma capa como essa daqui, além de trocar a sua capa do perfil do LinkedIn, você vai conseguir colocar informações personalizadas. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, saindo vídeo novo, você fica sabendo. Se estiver assistindo no celular, ative a notificação através do clique no sininho. Então, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, estamos aqui no Canvas e é através do Canvas que iremos fazer a nossa capa personalizada do nosso perfil do LinkedIn. Tá ok? Se você não tem uma conta no Canvas, a conta é gratuita. Você pode tanto criar sua conta através do seu e-mail ou logar através do seu Facebook. Tá ok? Aqui a gente está logado, vamos pesquisar como banner do LinkedIn. Já aparece a opção. Então aqui na página de entrada do Canvas, depois que você cria a sua conta, você pesquisa como banner do LinkedIn. Para o LinkedIn, melhor dizer. E aí ele vai aparecer aqui para você várias opções de banner. Então você não precisa, se você quiser, você pode criar uma arte do zero. Mas ele já te dá várias opções aqui de artes já prontas, que você pode escolher e editar. Tá ok? Por exemplo, essa arte aqui é uma arte bacana. Você seleciona ela, vai carregar a página e aqui ele já vem com o preenchimento, né? Este modelo aqui. Então aqui, por exemplo, você pode colocar seu nome. Aqui a sua área de atuação ou a sua formação. Aqui está o endereço, né? Aqui ele vem, mas aqui você pode colocar, por exemplo, o e-mail. Vou colocar o seu endereço de e-mail. Aí você coloca aqui. Aqui embaixo, você pode também colocar o seu link para o seu perfil do LinkedIn. Então, pessoal, aqui embaixo eu editei e coloquei o endereço do meu perfil do LinkedIn. Então, se você não sabe como deixar o seu perfil, o link do seu perfil assim, de uma maneira mais agradável, confira aqui na descrição o link para você editar e deixar de uma maneira mais harmoniosa. Aí você pode utilizar até como assinatura de e-mail. Aqui no caso, vou usar na nossa capa personalizada. Como eu falei aqui, por exemplo, você pode colocar seu nome. O Canvas, para você que nunca utilizou, ele é bem fácil de estar usando. Como vocês estão vendo, é só clicar e editar, bem intuitivo. Aqui eu falei colocar o e-mail. Aqui no caso, você pode colocar a sua área de formação. E aqui em cima, você pode colocar alguma frase, algum outro detalhe que você queira ou simplesmente dar um delete e apaga. Aqui, eu já criei uma capa editada, como eu expliquei para vocês. Depois que você terminar de editar o seu modelo, você vai aqui em cima e é só clicar em baixar. Baixar. Pronto. Já vai dar a opção para você salvar no seu computador. Ok? Só para vocês terem uma ideia, eu escolhi também um outro modelo aqui, um outro modelo de banner para o LinkedIn. Deixei dessa maneira aqui. Então, veja que você consegue editar e usar vários modelos. E esses modelos também são editáveis. Aqui, por exemplo, essa figura aqui, você consegue mudar. Você consegue escolher outra imagem e trocar o fundo. Opa, aí mudou. Então, entenda que você consegue ir trabalhando esses modelos aí e está montando de uma maneira que lhe atenda melhor. Está ok? Aqui no perfil do LinkedIn, então você vai acessar o seu perfil do LinkedIn e vai clicar aqui no lápis. Clicando no lápis, ele vai abrir a opção para você mudar a sua capa. Então, é só descer aqui. E venha na opção alterar foto. Como eu disse para vocês, eu já tinha editado aquele modelo de capa. Vamos aqui abrir. Aplicar. Veja que ele dá a opção para você dar zoom, diminuir. Aqui, essa outra opção do lado aqui, ajustar, é para você rotacionar a sua capa. Mas aqui eu vejo que está todo enquadrado. Está ok. Todas as informações que eu coloquei estão bem enquadradas. Aí é só aplicar. Esperar carregar. Veja que aqui, onde eu coloquei a minha função e área de formação, está encoberto pela minha foto. Então, vamos ter que editar isso daqui. Já editei aqui, pessoal. Na verdade, eu peguei o e-mail que estava aqui embaixo, joguei para cima, tirei aquela frase que eu tinha colocado. Vamos ver como é que fica agora. Se enquadrou as informações. Isso daí, talvez você tenha que fazer também. Você tenha que ir testando para ver se o enquadramento fica bacana aí. De acordo com a sua foto também. Aqui ainda está pegando ali em cima. Vou ter que fazer mais um ajuste. Então, aqui, pessoal, já fiz o ajuste. As informações estão todas enquadradas aqui dentro da área selecionável. Vamos aplicar e ver como é que fica ali com relação ao enquadramento da foto de perfil. Perfeito. Veja que o e-mail ficou ali bem em cima, em destaque, o nome aqui do lado, a função e aqui embaixo, aquele link personalizado que eu falei para vocês. Na verdade, é o endereço, né? O URL personalizado do LinkedIn. Igual eu expliquei para vocês, você consegue fazer isso também. Mas está aí, pessoal. Gostei para vocês como você consegue editar a capa do seu perfil do LinkedIn. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Saindo vídeo novo, você fica sabendo. Ative as notificações clicando no sininho, caso você esteja assistindo no celular. Siga também nas outras redes sociais. Instagram, Facebook e até mesmo no TikTok. Estamos colocando vídeos com conteúdo para aumento de produtividade e desenvolvimento profissional. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho